O Cida, qual é a diferença para a senhora dessa celebração para as outras celebrações em outras igrejas? É diferente, é muito diferente. A gente sai daqui pisando até a minha suspensa. No pior lugar, eu tinha uma depressão, saí da depressão, vindo para a igreja. Padre, o senhor esperava essa repercussão toda da celebração da Missa do Impossível? Não. Quando a gente se ordena, a concepção e a ideia é que a gente vá para uma comunidade, ali naquela comunidade, suscite e desperte o desejo de um seguimento a Cristo. Eu não esperava que a missa pudesse tomar uma proporção tão grande. Então, como já tinha dito, é uma responsabilidade, mas também é um motivo de agradecer a Deus aquilo que Ele faz por mim. Além dos fiéis, as pessoas que trabalham com o Padre Pierre também têm muito o que falar sobre ele. Padre Pierre, ele revolucionou a nossa paróquia São José. Na terça-feira, nós não tínhamos missa. Era o dia de falga do padre. E na terça-feira, pelo contrário, ele faz a missa, que é uma missa conhecida em todo juiz de fora, não só em juiz de fora, mas toda a região da zona da mata, a Missa do Impossível, que reúne 8 mil pessoas aqui em nossa paróquia. A Avenida 7 é fechada e é tomada pela multidão de fiéis. É uma missa linda, que tem a participação de jovens, tem a participação de senhoras, de pessoas idosas. Josilei, como que é trabalhar com o Padre Pierre? Assim, é uma experiência muito boa. E aqui eu noto o quanto o carinho que o Padre Pierre tem com o povo de Deus. Então, isso é muito interessante. E isso vem me fortalecendo até mesmo na minha vida vocacional, porque eu penso em ir para o seminário e eu me espelho nele, vendo as questões, o carinho que ele tem com o povo. Ele sempre atende bem as pessoas aqui no escritório paroquial. Luiz, você também jogou no Tupi. Conta para a gente dessa época. Comecei muito novo, no Infanto Juvenil. Depois eu fui jogar no Juvenil do Futebol de Salão do Tupi. Mas depois eu fui em outros clubes também, como o Esporte, o Tupi Nambás. E sempre fui ligado também ao futebol. Sempre gostei mais de jogar do que dirigir. A minha vida fica mais ligada realmente à parte futebolística mesmo, de jogar. E a trajetória do seu pai influenciou na sua paixão pelo Tupi? O pai é sempre o nosso herói. É sempre a nossa referência. Mas eu cheguei no Tupi até com 11 anos de idade, sendo sócio. Sem antes o meu pai estar ali como presidente, que eu nem sabia essa vontade ou esse interesse dele. E posteriormente, sim, com toda a minha história também, né? Da minha participação desde a infância e mais a condição dele também de ter sido presidente do clube. E isso sempre mexe com todos nós, não só comigo, mas também com toda a família. E eu tive a oportunidade e a honra de ser também um dos presidentes do clube, né? Tem alguma história marcante do seu pai no Tupi? Olha, eu acredito que seja quando ele pegou o Tupi na segunda divisão. E mesmo com um time, assim, vamos falar, barato, né? Conseguiu botar o Tupi na primeira divisão do Campeonato Mineiro. E que lembranças que você tem do seu pai, como pai de família, empresário, presidente do Tupi? Olha, o meu pai sempre foi aquele que nos deu o exemplo de tudo, né? Toda a família tem seus altos e baixos, mas o nosso pai sempre foi uma pessoa que nos deu todas as condições de seguirmos em frente, as oportunidades de evolução, de estudo. Então, como pai, eu posso, assim, vê-lo dessa forma para mim, como filho, né? Agora, como presidente do Tupi, é aquilo, foi um exemplo, né, de uma excelente administração, que quando eu fui presidente do clube, obviamente, aí eu assumi com a responsabilidade nos ombros muito maior. Durante a atuação da senhora enquanto vereadora, houve também um grande marco na vida pessoal. Conta um pouco dessa história para a gente. Em 2004, em fevereiro de 2004, nós fomos presenteados por uma força espiritual muito grande, que veio o Vitor Luiz, que é o nosso filho, né, que nós adotamos, e que hoje está com 12 anos. Dona Nair, quando a senhora começou a lecionar? Em 91, que eu tomei posse em Vitória. Aí eu fiquei lá dois anos e meio, né, gostei muito do período que eu fiquei lá, gostei muito de entrar na universidade. E gostei muito de dar aula, foi aí que eu retomei o meu mestrado, fui fazer mestrado em serviço social. Aí, depois de dois anos e meio, a pessoa da faculdade aqui me convidou para vir para cá, e na época ainda tinha uma certa facilidade de transferência, e eu vim transferida para cá. Padre Pierre deixa uma mensagem para você aí de casa. Que você nunca perca sua fé nem esperança. Sempre valerá a fé, sempre valerá a pena confiar no Deus. A própria palavra de Deus diz que nada é impossível para Ele. Confiemos no Senhor, esperemos nele. Ele sempre tem um amanhã melhor que hoje. A você, então, que nos acompanha, por intercessão de Nossa Senhora dos Impossíveis, desça a graça e a abençoa de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música 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 Empório Bahama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Música